Amor pra sempre, pra sempre, pra sempre, sim, eu sei Tu jamais me deixarás, em minha vida estás, esse amor em meu ser para sempre brilhará Tu jamais me deixarás, em minha vida estás, esse amor em meu ser para sempre brilhará Senhor, brilha no teu fogo, ó Senhor, desperta o teu fogo para o seu amor, para o seu poder Ele vive, tu vives em mim, vives em mim, em meu coração pra sempre Tu vives em mim, vives em mim, em meu coração pra sempre Pra sempre, pra sempre, pra sempre Jesus, pra sempre, pra sempre Amém! Amém! Solamente de todo louvor, de toda honra, de toda glória Senhor está aqui para brilhar no meio do seu fogo, no seu coração As trevas iluminar Toda a enfermidade Da alma, das emoções Do corpo curar Senhor, tu és a nossa cura Senhor, tu és a vida Que transborda em nós Aleluia, se você conhece a sua canção Canta comigo, meu irmão, minha irmã Se você não conhece Vamos aprender e seja abençoado Saiba que Jesus está aqui Para nos abençoar Aleluia Louvado seja o teu nome, Senhor Me escutas Quando clamo E acalmas Meu pensar Aleluia Me leva Pelo fogo Cortando Todo o meu ser Confio em ti Confio em ti Confio em ti Confio em ti És tudo Amém Amém Aleluia Salta o nome, Jesus Amém Tenho que Tu és a vida Tenho que Não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de Ti Me escuta, quando me clavo Me acalmas, meu pensar Me levas pelo fogo Quando estou provado, Senhor Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Eu creio que Tu és a cura Eu creio que Tu és a vida Eu creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti E nós precisamos sim, Senhor Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível Eu creio que Tu és a cura Eu creio que és tudo para mim Eu creio que Tu és a cura Eu creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Não há igual Não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Deus Glória a toda honra, todo louvor Glória ao Senhor Deus seja dada Senhor, Tu és o Deus Que nos fortalece Tu és o Deus Que não nos deixa desanimar Porque o Senhor levanta O que está caído O Senhor é o que faz impossível acontecer, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem para fazer. Obrigado. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és ninguém. Ninguém, declare isso, ninguém. Você pode levantar sua mão e cantar esse coro conosco em nome de Jesus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és, tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém é como o nosso Deus. Declare isso nessa noite. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. grande coisa. Aleluia. Nesta noite creia que o Senhor, que o Senhor que eu e você cremos, é poderoso para cumprir as suas promessas. É poderoso. Ele é poderoso. Você crê? Você crê nessa noite. Aleluia. Então declare Ninguém é como o nosso Deus Aleluia Ninguém é como o nosso Deus Mais uma vez declare Ninguém é como o nosso Deus Aleluia Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Oh Deus Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Grandes coisas estão por vir Senhor, que vem Senhor de várias partes, Senhor de Orlando para estar louvando esse Deus que faz uma desculpa que faz impossível o impossível vai acontecer na vida do seu povo porque se ele nos dá um Deus que torna o impossível possível na vida daqueles que creem que ele pode todo o nosso mundo amém igreja? aleluia, Deus é fiel te amamos Deus aleluia quando tudo diz que não sua voz me encoraja a perseguir quando tudo diz que não parece que o mar não vai ser aleluia sei que não estou só e o que dizem sobre mim não pode se cruzar venha em meu favor e cumpra em mim teu querer Deus o impossível não desistiu de mim sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus o impossível não desistiu de mim sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus o impossível Deus o impossível Amém. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível Estendida para te abençoar nessa noite Em nome de Jesus Queria convidar aqueles que nos visitam hoje a ficar de pé Por favor Nós temos uma lembrança para te entregar Quem está aqui hoje nos visitando Fique em pé por favor Vou pedir para o pessoal da recepção Entregar uma lembrança para vocês Vou pedir agora para vocês Cumprimentarem o irmão Dar um abraço de boas-vindas Em nome de Jesus Podem se cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Você é muito bem-vindo aqui Aleluia Você que não deu um abraço Eu te convido a dar um abraço No irmão do lado Eu te convidei duas vezes É importante que você Receba o irmão em Cristo Muito bem Muito bem Glória a Deus Bem-vindos ao culto em português Da First Baptist Church of Orlando Meu nome é Sandro Endler Eu sou um dos pastores aqui da igreja Também com o pastor Rivaldo Nassif Que nos lidera aqui nesse ministério Em brasileiro Em português Você é muito bem-vindo no nosso meio Em nome de Jesus Quero dar três avisos Antes de nós irmos para os Dízimos e ofertas O primeiro é que hoje pela manhã Nós tivemos treinamento De líderes de live groups Na sala E2 207 Se você não teve a oportunidade Às 10 horas da manhã No domingo que vem Eu te chamo A estar conosco Para receber esse treinamento Tão importante Para a sua vida E para o crescimento E ampliação do reino de Deus Que você possa se informar A respeito disso A Rúbia também me deu Uma informação de última hora Você que fez inscrição Do Camp Orlando Para o seu filho Levanta a mão para mim Por favor Então vocês que fizeram Vocês precisam falar Por favor No final do culto Com a Rúbia Que ela tem uma informação Importante Feito de um formulário Que vocês ainda tem que preencher Tá bom? Obrigado Amanhã nós temos De mulher para mulher Às 7 e meia da noite Com a Cristina Faria Vai trazer uma palavra De incentivo Uma palavra abençoada Em nome de Jesus Então você que é mulher Esteja amanhã às 7 e meia No encontro de mulheres E também às quartas-feiras Todas as quartas-feiras Para você que não sabe Nós temos aqui O X Classes Você que quer aprender mais Sobre a palavra de Deus Tem diversos tipos De cursos aqui Nós temos Cursos de estudo bíblico De doutrina Nós temos de crescimento espiritual Nós temos de Para novos convertidos Para mulheres Homens Casais Criação de filhos Temos inclusive Em português Em espanhol E em inglês Eu particularmente Estou ensinando As quartas-feiras agora Sobre o livro De primeira e segunda A Tessalonicense A Tessalonicense Às 6 horas Tem comida aqui Você pode vir aqui No Faith Hall É um outro ambiente aqui Que vocês não conhecem Mas Você vem se engajando Venha aprender mais A palavra do Senhor Amém? Muito bem O Senhor Jesus Traz com alegria Pedimos Pai Que o Senhor Que o Senhor visite Os nossos trabalhos A fonte De nosso recurso É o Senhor Pai Nós te agradecemos Por tudo E te louvamos No nome de Jesus Amém Grande É o Senhor 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 Por favor Na cidade Do nosso Deus Seu santo nome A alegria De toda Terra Grande É o Senhor É o Senhor Em quem Nós temos A vitória E que nos ajuda Contra o inimigo Por isso Diante dele Nos prostramos Queremos o teu nome Engrandecer E agradecer-te Por tua obra Em nossas vidas Confiamos em teu Índico amor Pois só tu és O Deus eterno Sobre toda Sobre toda Terra E céus Grande É o Senhor E muito digno De vovô É o Senhor Na cidade Do nosso Deus Seu santo monte Grande A alegria A alegria De toda Terra Grande É o Senhor Em quem Nós temos A vitória E que nos ajuda E que nos ajuda Contra o inimigo Por isso Por isso Diante dele Nos prostramos Canta Queremos o teu nome Engrandecer E agradecer-te Por tua obra Em nossas vidas Confiamos em teu Infinito amor Pois só tu és O Deus eterno Sobre toda Terra E céu Queremos o teu nome Engrandecer Senhor Queremos o teu nome Engrandecer E agradecer-te Por tua obra Em nossas vidas Queremos o teu Queremos o teu Infinito amor Pois só tu és Pois só tu és O Deus eterno Sobre toda Terra E céu Última vez Queremos o teu nome Engrandecer Queremos o teu nome Engrandecer E agradecer-te E agradecer-te Por tua obra Em nossas vidas Confiamos em teu Infinito amor Pois só tu és Pois só tu és O Deus eterno Sobre toda Terra E céu Pois só tu és O Deus eterno Pois só tu és O Deus eterno Sobre toda Terra E céu E céu Pois Pois só tu és O Deus eterno Sobre toda Terra E céu Glória a Deus Amém Louvado seja o nome De Jesus Não essa sexta Não essa agora A anterior Foi aniversário Do Eric E eu não sabia Eu sabia que era Aniversário da corte Que nem veio hoje Cadê a corte Aí cantamos pra ela Mas foi aniversário Deste cara aqui Que é o nosso Coordenador geral Do Ministério de Louvor E Adoração Para os brasileiros Para os hispanos Uma benção Um homem de Deus Consagrado Dedicado ao Senhor E eu queria hoje Cantar em português Pra esse hispano aqui Parabéns Pra você Vai Canta Martinha Parabéns Parabéns Pra você Nesta data Querida Muita felicidade Muitos anos Querida Vem Parabéns Obrigada Meu irmão querido Deus te bendiga Há muitos hispanos Com nós Hoje A gente que fala Espanhol Que está con nós Por favor Pará Pará Por favor Os que falam Espanhol Estão com nós Aqui Há uma família E outra Aqui Uma mais Em fundo E aqui A senhora Tiene que subir Em banco Esta é muito chique Tiene que subir Obrigado, atrás também há mais que falam em espanhol Obrigado, obrigado por estar conosco Mire, não é difícil falar português Não é difícil Você começa a falar espanhol errado Não tem português Ok, muito simples Ok, muito obrigada Muito bem-vindos todos aqui Que Deus se o bendiga e que possa ser um milagro E que você possa entender o português que vai sair hoje Graças, obrigado porque você está aqui O Fredson está conosco? Fredson, vem aqui Fredson, corre aqui Você tem a foto do Fredson aí, Ricardo, por gentileza? Lembra que domingo passado ele estava aqui conosco? Sobe aqui Fred, corre meu O cara da maratona vem nessa marcha lenta aqui Ele já está cansado Gente, isso aqui é o Fredson Cinco vezes campeão da maratona da Disney Amém? Amém, obrigado Obrigado, obrigado gente Um homem que leva o Senhor por onde vai, correndo Amém E leva correndo o Senhor as pessoas Porque precisa ter pressa para alcançar as pessoas Pastor Denny de Armas, que está ali Daqui eu não consigo ver Acho que para você é o segundo da esquerda para a direita Não consigo ver Pastor Denny de Armas, que é o vice-pastor dessa igreja Ele também é corredor E convidou o Fredson para entrar na equipe de nossa igreja Que correu a maratona dia 7 agora De cinco milhas Cinco quilômetros Cinco quilômetros E adivinha quem ganhou? Agora foi bem interessante Isso eles não contaram de manhã Então vocês não contem para ele Ganhamos, ganhamos Olha só, ele fala ganhamos porque ele é humilde Mas na verdade, ele começou a correr E passou da linha de chegada Foi para cá os almoçar Descansou Depois ele voltou A nossa equipe estava chegando campeã Porque Fredson, Deus te abençoe Agora gente Amém Eu quero que você ore por esse menino aqui Porque ele vai correr A maratona de Londres dia 20 Dia 24 E você viaja dia 19 ou 17? Dia 19 19 é a viagem dele para Londres E ele vai correr a maratona Ele precisa classificar dessa maratona Duas horas e quanto? Duas horas e 13 minutos 13 Ele precisa fazer mínimo Não, máximo De duas horas e 13 minutos Se ele faz duas horas e 13 Ele está classificado para as Olimpíadas no Brasil Amém gente? Agora Amém Queria dizer para ele aqui E nós vamos Na oração Você nem vai orar isso Você vai orar o que eu vou te explicar Deus Esse menino Tem um desafio Diante dele Você não vai orar sem Deus Ele tem uma maratona difícil Difícil é Palavra de quem já perdeu Ele tem um desafio Amém Você vai orar por mim Por ele Senhor Ele tem um desafio Segundo Ele não vai tentar 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 também é Pode ser que sim Pode ser que não Ele vai persistir Em ganhar Essa maratona Amém gente? E eu vou orar Para que ele não faça 2 e 13 Mas faça 2 e 11 2 e 9 Para ele sair lá Com a melhor marca E já chegar na Olimpíada Abafando Eu sou a melhor marca Dá licença Amém gente? Deixe-me dizer Ele correu Nessa corrida de 5 quilômetros Com a logo da igreja Correu Levando o nome Da nossa igreja Para frente E a nossa igreja Tem orado por ele Hoje de manhã O pastor Daniel de Armas O pastor David Fizeram questão De apresentar E agradecer Pela vida desse moço Que hoje é aqui Na nossa igreja E está correndo também Em nome do Senhor Jesus Levando o nome Da nossa igreja E nós todos Estamos muito felizes Com ele Com o Fredson E eu queria que você Orasse mesmo A melhor coisa Que você pode fazer Para ele Orar por ele Para que ele avance Ganhe tranquilamente Essa maratona em Londres E vá ao Brasil Correr também Pelo Brasil Nas Olimpíadas Do Rio de Janeiro E ele vai É uma das pessoas Convidadas pelo governo brasileiro A carregar a tocha olímpica Pela cidade dele É uma das pessoas Que vai carregar Vai ser uma honra Para ele Para a cidade dele Ter um Alguém que nasceu Naquela cidade Do interior Do Paraná Não, da Bahia Da Bahia Carregando A tocha olímpica Não, abençam gente Gente, Deus abençoe Esse moço aqui Posso contar com a sua oração Por ele Vamos orar agora Estende sua mão Para cá Senhor Jesus Eu quero te louvar Pela vida do Fredson Campeão de Deus Campeão de Jesus Quero te louvar Pela vitória dele Dia 7 E quero te louvar Pela vitória dele Em Londres Em nome de Jesus Deus há um desafio Diante dele Mas eu clamo Deus Põe muito mais velocidade Nos pés dele Manda o poder Do teu Espírito Santo Para ele voar Naquele dia E classificar E muito bem Para as Olimpíadas E chegar no Brasil Deus Correndo Para o Senhor Jesus Dá tua bênção Para esse homem de Deus É a minha oração É a nossa oração Em nome de Jesus Amém E amém Amém gente Fredson Deus te abençoe Obrigado viu Obrigado eu A vida é feita de desafios E com Jesus A gente vence sempre Amém Isso é Palavra de campeão Deus te abençoe Depois você pode tirar a fotografia E pegar o tópico Tá E ele é É nosso Muito querido Obrigado E gente nova Chegando na comunidade Muita gente Cadê o Nelter e a Gisele Onde vocês estão Nelter Fiquem de pé aí Por favor Olha ali gente O Nelter e a Gisele Acabaram de chegar Aqui E eles estão Precisando de trabalho Que dê dinheiro Para eles Trabalho que não dá dinheiro Então eles não querem Então se você sabe Eles tem social Podem trabalhar aqui E estão se preparando Para ser corretores de imóveis Estão terminando os cursos Mas eles já precisam ter Algum trabalho Então eu queria que a igreja Depois desse um abraço A gente se aproximasse deles Cuidasse deles E se você tem alguma Porta aberta Se por acaso Você não conseguiu O contato dele Me liga A gente dá um jeito De comunicar com eles Para ver o que pode ser oferecido Para a gente cuidar Desse pessoal recém-chegado Fica de pé Quem é recém-chegado Assim tipo Faz uma semana que cheguei Duas semanas que cheguei Um mês que cheguei Fica de pé Para morar aqui Para morar aqui Fica de pé Fica de pé Olha lá Aquela família toda Gente Graças a Deus Bem-vindos Bem-vindos Obrigado Obrigado A Rosana está com a gente A Rosana que é a coordenadora Do Ministério de Mulheres Está conosco hoje Ela sabia Sabe por quê? Ela é muito tímida E eu pedi a ela Que gravasse um vídeo Convidando as mulheres Ricardo Mas ela não quis gravar um vídeo Mas ela aceitou Fazer uma canção De convite para vocês Ouça aí A voz de Rosana Convidando você para amanhã As mulheres de Deus Incendiando o mundo Estou muito feliz E agradeço a Deus Pelas convidadas E no lindo coral Vamos nos alegrar Juntas e de mãos dadas Quero dar boas lindas A todas as irmãs Com muita alegria Em nome de Jesus As guerreiras de Deus Aqui são bem-vindas Também estou além Essa música Rafael Que achou Gente Rafael achou E me mostrou no carro Falei Ah não Esse é o melô da Rosana E nós vamos botar aqui Para convidar as mulheres Viu Sando Como é que convida as mulheres É assim E eu vou dizer para você Ali é o batistério Você já recebeu Jesus Na sua vida Você já tem Jesus No seu coração Você tem certeza Que ele é o seu salvador E ainda não se batizou Batistério está pronto Ah pastor Mas eu não trouxe roupa Nós temos shorts Camisetas Toalhas Tudo para você Você só tem Que ali na portaria Procurar Ou o pastor Alexandre Ou a esposa dele A irmã Rúbia Converse com eles Eles estão na porta Rúbia e Alexandre Faz assim Ó Aquele casal lindo ali Durante o culto Você tem que procurá-los E falar Eu quero me batizar E eles vão dar o preparo Para você E no final do culto Nós batizaremos você E tem uma coisa Hoje batistério É para quem tem Muita convicção De que Jesus É o seu salvador Protetor Cuidador E livrador Que a água Está gelada Então quero ver Quem é de Jesus Hoje Que vai se batizar Tá bom Se está cheio Do Espírito Santo Vai sair fogo Da água Tem dois ali Depois procura o pessoal E se acerta Para no final do culto A gente louvar O nome de Jesus Glorificar o nome de Jesus Amém gente Abre sua Bíblia Para 1 Coríntios Capítulo de número 10 Versículo 13 1 Coríntios 1 Coríntios Capítulo 10 Versículo 13 Amém? Amém? Glória a Deus Quem tem Bíblia De papel Levanta a Bíblia De papel Uau Quem tem Bíblia Eletrônica Deixa eu ver Uau Sempre é mais Ok Vamos fazer a selfie De hoje Todo mundo com Bíblia De papel E Bíblia Eletrônica Põe um pouco de luz No auditório Para mim Se for possível Cadê? Espera aí Deixa iluminar ali Can I have some light Thank you Ok Acho que vai dar Oh Não Cadê? Cadê as Bíblia? Todo mundo com a Bíblia para cima Aê Ô Glória Espera aí Que minha cara tem que sair Senão não é céu Obrigado Glória a Deus Agora você pega O seu telefone Você tem Zazate? Pega a sua lista De Zazate Ou do Facebook Fala assim Assiste o culto agora Dá tempo FirstOrlandoBrasil.com FirstOrlandoBrasil.com E a gente Você pode avisá-los Eles podem assistir pela internet Já tem gente ligada Domingo retrasado Tivemos mais do que 200 e tantos computadores conectados Domingo passado Mais 230 computadores conectados E vamos ver essa semana Quantos computadores E nós nunca sabemos Quantas pessoas estão atrás Daquela conexão Nos assistindo Eu sei que há famílias que conectam para a televisão A família toda assiste Gente no Brasil Gente fora Em outros lugares do mundo Gente aqui também Então eu queria dar a minha palavra de boas-vindas A você que está conectado conosco Aí pela internet Deus abençoe 1 Coríntios capítulo 10 Versículo 13 Diz assim na tradução que eu tenho Não sobreveio a vocês Tentação que não fosse comum aos homens Deus é fiel Ele não permitirá que vocês sejam tentados Além do que podem suportar Mas com essas tentações Que vocês estão sendo tentados Ele vai providenciar um meio de escape Para que você possa suportar Porém Espírito Santo de Deus Essa é a sua palavra E nós pedimos que o Senhor nos dirija agora Afim de que consigamos entendê-la E entender o que o Senhor tem Para dizer para nós Cada pessoa que veio aqui Senhor O Senhor marcou Para receber esta palavra Então eu quero te pedir Tenha misericórdia da minha vida Põe a minha mente Para funcionar E que na minha mente A sua palavra Esteja lá E que dos meus lábios saia A tua palavra E que esta palavra Produza em nós Mudanças Transformações Milagres Que a sua palavra Produza em nós Frutos Nas nossas vidas Nos abençoe Nós que estamos aqui Nós que estamos Na internet Dá-nos a tua bênção Afim de que A tua palavra em nós Produza bênçãos E milagres hoje É a nossa oração No nome bendito E forte De Jesus Amém? Amém Quem tem boletim Está vendo aí O boletim A capa do boletim Está dizendo Mentiras Em que acreditamos O nosso pastor David Você sabe Você que está nos visitando Você não está Numa igreja de brasileiros Você está na First Orlando Em português Nós somos uma única igreja E o nosso pastor É o pastor David Ele é o nosso pastor E esse é o culto em português E o nosso pastor Está fazendo uma série de sermões Sobre mentiras que acreditamos E uma delas Tem a ver com este versículo Que nós lemos hoje Qual é a mentira Que as pessoas acreditam? Eles acreditam assim Deus Jamais Nos dará Sofrimento Maior Do que eu Do que aquele que podemos Suportar As pessoas acreditam nessa mentira E com base Nesse texto Da Bíblia Sagrada Ai Deus é fiel E ele nunca vai dar Um sofrimento maior Do que eu posso suportar Isso não É verdade Não é verdade Da onde nasceu Essa mentira Dentro dos nossos corações Por que que nós acreditamos Que Deus Nunca Vai nos dar Um problema maior Do que aquele Que a gente pode aguentar Por que nós acreditamos Que Deus Nunca nos permitirá Passar por sofrimentos Insuportáveis Por que essa mentira Nasceu? Bem Em primeiro lugar Por nós não Entendermos Esta passagem O contexto Dessa passagem Você sabe O texto Está dentro De um texto Maior Então Esse versículo É o texto O espaço maior Contexto Nós nunca podemos Ler um versículo Da Bíblia E simplesmente Entendê-lo A luz dele mesmo A não ser que ele seja Um versículo único Como um provérbio Coisa assim Mas quando é uma carta Quando é o Novo Testamento Quando você lê um versículo Você tem que entendê-lo Onde ele está situado Qual é o tema Que está sendo discutido Naquele parágrafo Se naquele parágrafo Não deu No capítulo inteiro Se no capítulo inteiro Não deu Naquele livro inteiro Se não deu No livro inteiro No Novo Testamento inteiro Se não deu No Novo Testamento inteiro Na Bíblia inteira Mas você nunca pode Criar uma doutrina Ou uma verdade Com base em um Único versículo Tirado Do seu contexto Qual é o contexto Dessa passagem? Apóstolo Paulo Está se referindo A os judeus Quando foram libertos Do Egito E tinham a promessa De Deus Que iriam ser levados A terra prometida Eles atravessam O mar Que se abre E do outro lado Moisés Sobe na montanha Para receber Os mandamentos Do Senhor Para estar com o Senhor Mas ele demora Muitos dias Na montanha O povo então Decide abandonar Moisés Abandonar o Deus Que os libertou Do Egito Que os estava Levando para a terra Prometida Eles abandonam tudo Constroem um bezerro E começam a adorar E começam a adorar Um ídolo Esse contexto Aqui está falando Sobre idolatria Tanto é Que no versículo Seguinte Versículo 14 Ele diz Por isso Meus amados Irmãos Fujam Fujam Da idolatria O que esse texto Está dizendo Não é a respeito De circunstâncias Mas é a respeito De fé O que Deus está dizendo Nessa passagem Para nós é Olha Você tem que entender Que eu não estou Falando de circunstâncias Eu não estou Prometendo para você Que eu não vou Deixar você Enfrentar Situações insuportáveis Não é verdade Eu não estou Fazendo essa promessa Para você O que eu estou Pedindo para você É Não importa A circunstância Pela qual você Está passando Não me troque Por nenhum ídolo Segue confiando Em mim Apesar Dos pesares É isso que está aqui As pessoas não entendem O texto Outra coisa que as pessoas Não entendem É como Deus funciona Ai Deus é tão bom Gente Deus é bom Deus jamais vai deixar A gente sofrer Pensam que Deus Não deixa a gente sofrer Jesus Cristo disse Meus amados No mundo Tereis aflições Tereis aflições Quando a Bíblia fala Ainda Ainda que eu ande Pelo vale da sombra Da morte Há uma possibilidade De andar Em uma circunstância De vida Cujas sombras Anunciam Que a morte Está prestes A devorar A minha vida Há essa possibilidade Nós não entendemos A Deus Por isso acreditamos Que Ele não Vai nos deixar sofrer Outra coisa É nós não entendemos A nós mesmos É verdade que algumas pessoas Têm baixíssima autoimagem Baixíssima autoestima Mas é muito interessante Que algumas pessoas Crem assim Olha Quanto a você Eu não sei Mas eu sei Que Deus não vai me deixar sofrer Sabe por quê? Porque eu sou especial Eu sou assim Olha Sabe Eu não sei te explicar Mas eu tenho Uma convicção tão grande De que eu nunca vou sofrer Que Deus não vai deixar Eu sofrer Por quê? Porque Isso é chegado É chegadinha dele Diz a irmã Uma vez A minha esposa Encontrou uma irmã Que estava fazendo Bronzeamento artificial Todos os dias A mulher não tinha mais Cor de bronze Ela o era Bronze puro Batia assim nela Falei Igual bronze E quando ela chegou Com aquela cor De picanha passada Do ponto Deu vontade Não deu? Domingo passado Eu falei que A Pai Fashion Quebra o galho da gente Falei não Mas tem outras pizzarias Mas como eu mencionei aquela Tinha pelo menos Umas cinco mesas Do povo da nossa igreja Naquela pizzaria Naquela noite Eu também E alguém disse Para o pizzaiolo Foi o Nacife Que falou Da pizzaria Aí sabe o que aconteceu? Ganhei a minha Como é o nome De alguma churrascaria Peraí Ai ai Gente Ela chegou Com aquela cor De picanha passada Do ponto Lucinha falou Minha irmã O que aconteceu? Você esteve no incêndio? Ela disse Não No incêndio Você está vermelha Você está Você está Parece bronze Isso Eu estou fazendo bronzeamento Oficial Eu faço todo dia Mais de uma hora Fico na minha Todo dia Boto meu biquíni E vou lá E minha esposa Falou Minha irmã Toma cuidado Exagerar Pode ir Colocar você em risco Câncer de pele Eu anulo Essa palavra Eu anulo Essa palavra Cai por terra O que saiu Da tua boca Porque eu sou filho Especial de Deus Eu sei que ele Jamais Vai deixar que isso Aconteça comigo Nós temos uma ideia Errada Você sabe que 99% dos problemas Que nós temos Tem a ver com Decisões erradas Que nós tomamos Na vida E quando a gente Tem essa visão Ou de que Deus Falou que nunca vai Nos deixar sofrer Ou quando a gente Acha que a gente É muito especial Mais especial que o vizinho O vizinho morreu de câncer Mas eu nunca vou ter problema Então eu começo A ficar amargurado Contra Deus Poxa Deus Comigo você Falou Com o vizinho Tudo bem Com aquele que foi atropelado Ok Com aquele que nasceu Com um problema Ok Com aquele que ganhou Aquela enfermidade Ok Mas eu Eu não esperava Isso de você Deus Fica amargurado E a próxima coisa Que ele faz Desiste da igreja De Jesus Porque ele diz A Bíblia Não funciona Deus É mentiroso Não, não é Nós que ou interpretamos A Bíblia errada Ou interpretamos A Deus De maneira errada Ou interpretamos A nós mesmos De maneira Errada Então Nós vamos sofrer A verdade é Estamos Potencialmente Em risco De sofrimento Todos os dias Viver Dói Há sofrimento Há sofrimento A pergunta A pergunta Não é Deus Pode evitar O sofrimento A pergunta É O que eu faço Quando estou passando Por uma Dor Insuportável Quando um transe Agudo Repousa Sobre a minha Casa Quando os relacionamentos Conjugais Ficam estragados Quando a vida financeira Foi para o brejo Quando alguém Me atacou Alguém me traiu Quando a enfermidade Insistiu Em fazer morada Na sala de visita Do meu coração Expulsando de mim mesmo Toda a saúde Que eu tinha Como eu vivo O que eu faço Nessas horas Quem recebe os meus vídeos Isso não é propaganda Para os meus vídeos não Mas quem recebe os meus vídeos Viu que nessa semana A tônica foi essa E eu quero te dizer uma coisa Quando você Está passando Por um tempo De lutas Você precisa Saber De algumas coisas O que Você precisa saber É Primeiro Nem sempre Todo poder Que você tem Todo dinheiro Que você tem Toda autoridade Que você tem Será suficiente Para resolver O seu problema Há uns anos atrás Uma família Muito rica Do Brasil Muito rica Muito rica Estava passando férias E o filho Foi esquiar Esquiar Não sei É Boarding Na água Lá na Naquela rua Que vai para o aeroporto Tem um negócio Que um cabo puxa a gente Assim Vai esquiar Não sei como chama aquilo Ele caiu Bateu a cabeça Na água Quem bate a cabeça Na água É como bater no chão E ele ficou desacordado O helicóptero Levou para o hospital Os médicos examinaram E disseram Para os pais Está morto Não tem mais solução Podemos desligar as mãos O pai disse assim Quem são os melhores médicos Deste país Você tem O tamanho do dinheiro Eles nunca andaram de carro Só de helicóptero aqui Avião particular Para ver Quem são os melhores médicos Deste país Mande buscar agora Não importa Quanto custa É Onde é Ele está no hospital Que ele não pode ir Transfere meu filho Para o hospital É caro Eu compro O hospital Se for preciso Se eu quero Meu filho de volta E os médicos disseram Não há dinheiro Não há médico Não há ciência Não há poder Não há equipamento Não há nada Que possa trazê-lo de volta E no desespero Ligou para uma família Aqui da cidade Que são evangélicos Por coincidência Eu estava com a família Quando o telefonema chegou E a pessoa que recebeu o telefonema Só dizia Ai Uau Não Uau Nós vamos orar Eles estavam longe Ligaram para os filhos E disseram Vão para o hospital E deem toda assistência para eles E nós vamos orar E vamos jejuar Por essa família Esse menino está vivo Esse menino está vivo Sabe para que serve Algum problema Que a gente enfrenta Para a gente aprender A lição De que não importa Quanto poder eu tenha Quanta autoridade eu tenha Quanto dinheiro eu tenho Eu ainda Não sou Deus Eu dependo dele E essa é a próxima lição Que Deus dá para a gente Quando sofremos Deus quer nos ensinar Dependência dele Sabe por quê? Porque nós esquecemos Nós estamos agora aqui vivos Respirando Ouvindo Vendo Porque ele Ele Está dando isso para a gente E às vezes Infelizmente É quando estamos perdendo Que então entendemos Como é dele Que dependemos Como é dele Que dependemos Terceira lição Que a gente aprende No sofrimento É que Durante o sofrimento Deus sempre está presente Em nenhum lugar da Bíblia Há promessas de isenção De sofrimentos E dores E lutas E dificuldades E terremotos E desertos E cadeias E covas de leões E fornalhas Da vida Não há Nenhuma palavra Na Bíblia Que garanta Deus vai isentar Você De enfrentar Dificuldades Mas a Bíblia Está cheia De passagens Que diz Em cada Transe agudo De tua vida Ele Silas Silas e Paulo Estavam presos Acorrentados Depois de chicoteados Na cadeia Esperando no dia seguinte Serem mortos Martirizados Mas eles glorificaram O Senhor Que estava com ele Nas cadeias E as cadeias Se romperam E eles foram libertos Por que nós sofremos Para entender Que Deus Está conosco Em todos os momentos Mas naquele momento Precisamos entender Que ele está ali E sabe o que ele vai fazer Naquela hora Vai nos consolar Sabe o que significa A palavra Consolação Carregar no colo Ele vai estar conosco E por que Deus Nos consola No momento de sofrimento Porque Há Outras pessoas Sofrendo Também E a consolação Diz a Bíblia Com que o Senhor Nos consola Nós consolamos As outras Pessoas É interessante Que Quando eu estou Sofrendo Eu percebo A presença Do Senhor Algo de maravilhoso Acontece Dentro de mim E aquilo que Deus Faz em mim Vai ser bênção Na vida de outras pessoas Nós sofremos sim Mas o que fazer Com o sofrimento Entender Que Deus Está Conosco Por último Quando nós sofremos Deus deseja Que aprendamos Que o nosso sofrimento Que a nossa fragilidade Que a nossa Pequenez Que a nossa Limitação Que a nossa Incapacidade Que a nossa Impotencialidade Que a nossa Nada Que a nossa Fragilidade Não impede A atuação Do Senhor Deus Deus não faz Milagres Só em gente Forte e saudável Deus faz milagre Em quem é fraco Quem está doente Quem está fragilizado Quem está quebrado Quem está dolorido Esse é o tempo De milagres Da sua vida Aprende isso Quando você Entender Que em termos De dor De sofrimento De dificuldades De desertos Na vida De enfermidades Que te Visitam Quando você Entende Que você Está no Pior Disto Você não Está no Pior Você está No início Das manifestações Maravilhosas De Deus Na sua vida É agora Quando você Fala Acabaram-se Todas as forças Não tem mais Chegou o grande Momento Do Senhor Se mostrar Poderoso Na sua vida Perguntaram Para Jesus Quem pecou Ele ou os pais Dele Porque ele é assim Desde que nasceu Jesus disse Nem ele Nem os seus pais Mas ele está assim Para a glória Do Senhor O que significa isso? Que no sofrimento Da gente O Senhor Se manifesta Libertador Transformador Curador Libertador Abençoador E isto Glorifica O nome dele Mostra O nome dele Deus não Precisa Fazer você Sofrer Para ele Ser louvado Mas ele Não vai perder Uma lágrima Tua Não vai perder Um sofrimento Teu Nenhum transe Agudo De tua vida Ele vai perder Ele vai Estar com você Vai te ensinar Que ele é Deus E você não é Deus Vai te consolar E com esta consolação Com que ele te consola Você consolará Outras pessoas Deus Está aí Com você Agora mesmo Tudo que você precisa Para vencer Esta semana É entender E perceber E com os olhos Da fé Ver Que ele está Com você Que ele está Com você Como é que a gente Vai embora daqui Sabendo que aquela Passagem da Bíblia Eis que não Vos sobreveio Nenhuma tentação Se não humana Mas com a tentação Deus também Dará o meio de escape Para que você Possa suportar Você aprendeu Que aquilo Não é uma declaração De Deus De que ele vai Isentar você De sofrimentos Dores e lutas E enfermidades E situações difíceis Então como é que Nós vamos embora daqui Ah, então Não tem solução Quem sofreu Está sofrendo Não Como é que nós vamos Embora aqui Aceitando um fatalismo Inevitável Intransformável Imutável Não Não Você está sofrendo Mas não significa Que você vai sofrer Para sempre E nem que isso Não pode ser Mudado Como você vai Embora daqui Exercendo Sua fé Primeiro Entendendo Que o que você Está passando Certamente Deus tem um plano Na sua vida Que plano? Bem, vou te dar Algumas ideias Aprende Que mais do que 90% De todos os seus Sofrimentos Tem a ver com Decisões que você Tomou na vida Com as suas escolhas E as vezes Precisamos Sofrer Para aprender Que a nossa escolha Era uma escolha Não inteligente Aprendeu a lição? Desgraça a Deus Aprendi Senhor Pode diminuir Minhas orelhas Segundo Creia Que se você Está sofrendo Pode ser Que esse Sofrimento É Consequência De uma Desobediência A um Mandamento Ou ordem Ou orientação Que era Clara De Deus Para você Você resolveu Ir contra aquilo E agora Está pagando Esse preço Como eu faço Nas duas primeiras Hipóteses Eu confesso Deus É verdade Fiz escolhas Erradas Ou Desobedeci Algo que eu Sabia Você Queria que eu Fizesse Ou não Fizesse Cubra-me Contra o sangue Eu confesso O meu pecado A Bíblia diz Se confessarmos Os nossos Pecados Deus é Fiel E justo Para perdoar Os nossos Pecados E nos purificar De toda injustiça Não há Nenhuma vez No Novo Testamento Qualquer orientação Para que você Peça perdão A não ser A outras pessoas Quando você Peca contra elas Mas a Deus Não Por que? Porque quando Cristo vai na cruz Do Calvário Todos os Pecados Foram Perdoados O que a Bíblia Quer que você Faça Confesse O pecado Ah E tem problema Você fala Oh Deus Eu aprontei Eu desobedeci Foi culpa minha Você me Perdoa Eu não posso Falar Pode Mas não Precisa Porque você Já foi Perdoado O que você Precisa É confessar Porque a Bíblia Diz que quando Eu confesso Deus tira De sobre Mim As consequências Do meu Pecado Como que eu Vou embora Daqui Aprendendo Que Provavelmente A situação Pela qual Eu estou Passando Deus a usará Para produzir Fé Em mim Nele Toda circunstância Difícil Na nossa vida Promoverá Ou fé Em mim Nele Ou Descrença Em mim Nele E a opção Sempre será sua Sempre será sua Quanto maior For a dor Pela qual você Passa Quanto pior For a situação Que você está Enfrentando Mais difícil Será Você ter fé Nele Mais fácil Será você Desacreditar Dele A opção Sempre será sua Mas se você Optar por Crer Ele lhe dará Capacidade Para o Enfrentamento Lhe dará Consolação E mais do que isso Ele te dará Criatividade Para viver De uma maneira Digna Até que Essa situação Seja por ele Absolutamente Tirada Transformada E de lá Você saia Curado Liberto Abençoado O que o Senhor Espera De mim e de você Hoje à noite É que a gente Pegue todo o nosso Sofrimento e dor E entregue para ele Dizendo Deus Eu ainda não entendi Por que eu estou sofrendo Talvez tenha sido Uma escolha Que tenha provocado isso Talvez tenha sido Um pecado Que tenha provocado isso Mas talvez você Não tenha entendido Se foi de uma escolha Se foi de um pecado Se foi de um ataque Gratuito do inimigo Ou se simplesmente Uma enfermidade Chegou na sua casa Na sua vida No seu corpo Talvez você ainda Não tenha esse entendimento Mas seja lá o que for Fala Deus Se há algo Que eu deva mudar Eu Mostra-me Se há algo Deus Que eu deva me arrepender Me diz E mude isso Imediatamente Imediatamente Porque se o que você está passando É fruto de uma escolha Ou de um pecado No momento em que você pede a Deus E você confessa Ele pode estar Naquele momento Começando Um processo De milagre De transformação De mudança De liberação Das bênçãos dele Para a sua vida Nesta semana Uma das passagens Que o Senhor Nos deu Foi Isaías 43, 18 Em Isaías 43, 18 O Senhor usa o profeta Isaías E diz Meu povo Esqueçam o vosso passado Olhe Eis que faço novas Todas as coisas Vocês não veem Não percebem Que sou eu o Senhor Eu farei do deserto Brotar em rios de águas E eu matarei a sede Dos animais E do meu povo Porque você é Meu povo Que eu fabriquei Para ser meu E eu cuidarei de você Afim de que sua vida Dê louvores Ao meu nome O que significa então Esquecer o passado? Sabe Quando nós estamos sofrendo Nós temos uma tendência enorme De olhar para trás E acusar Acusar pessoas Acusar circunstâncias Culpar pessoas Culpar circunstâncias E isso se torna Em nós Uma desculpa Para não consertar A nossa própria vida Ou então Nós estamos sofrendo hoje E nós olhamos aqui No passado Quando tudo era maravilhoso E a gente tem saudades Desse momento aqui Quando estamos no presente Sofrendo O que a Bíblia Sagrada Ensina para nós Deixe o passado Para lá Primeiro Porque ele foi lavado No sangue de Jesus Segundo Porque olhar para trás Não muda o teu presente O que muda o teu presente É olhar para frente Sempre que Preste atenção Sempre que Você comparar o seu presente Com o seu passado bom Você tentará voltar para lá Mas não faça isso O que você tem que fazer É compare o seu presente Com o seu futuro E marche para frente Deus tem uma promessa Para você Você é meu Eu te fiz Eu te fabriquei Eis que faço novas Todas as coisas Você não percebeu Que sou eu Mesmo nesse sofrimento Sou eu Eu estou ensinando Para você Eu estou mostrando Quem é Deus Eu estou te ensinando Dependência Eu estou te ensinando Perdão Reconciliação Transformação Arrependimento Eu estou consolando você Eu estou agindo Na sua vida Percebe o novo O meu novo Na sua vida Eu estou fazendo novas Todas as coisas O lugar por onde você tem passado É um deserto Eu tirarei água de lá Para você Eu saciarei a sua sede Sabe por quê? Diz o Senhor Porque você é meu Meu E eu o abençoarei Para arrancar de você Louvores ao meu nome Sim Deus não nos isenta De sofrimento Mas Ele entra lá conosco Ele nos ensina E nos tira de lá Transformados Amém? Não é para ir para casa Gostando do sofrimento É para ir para casa Dizendo Deus Ensina-me Hoje eu aprendo Que você é Deus Que há coisas na minha vida Que eu devo mudar Que Ele sabe Eu espero Pelo teu consolo Pela tua força E eu sei que você Vai me ajudar A sair daqui Abre os meus olhos Para ver O seu milagre Na minha vida Amém? Amém mesmo? Então feche os seus olhos Feche os seus olhos Vamos ter um momentinho De oração Silenciosa Queria que você agora Levantasse O seu pensamento Ao Senhor Que você Tentasse se ver Na presença Dele Talvez você esteja Passando por um Transe Agudo Por uma dor Pavorosa Por uma situação Horrorosa Ore comigo assim Jesus O que eu estou Vivendo Jesus O que eu estou Experimentando A angústia A dor A tristeza A perda O medo Os perigos As lutas As dificuldades Os enfrentamentos Senhora O que eu estou Fazendo O que eu estou Experimentando Eu estou perdendo O trabalho Eu perdi O meu emprego O relacionamento Complicou Deus Eu estou Estou vivendo Um tempo De dores E de perdas Deus Jesus Ensina Para mim Tem a ver Com alguma escolha Que eu fiz Ajuda-me A Fazer Novas Escolhas Novas Escolhas Senhor O que eu estou Passando O que eu estou Vivendo O que eu estou Experimentando Tem a ver Com Um pecado Eu pequei Contra você Ou contra alguém Diz Para mim Senhor Se o Senhor Te mostrar Imediatamente Confesse Fala É Verdade Eu Peguei E chame o pecado Pelo nome Não precisa ser em voz alta Eu menti Eu Travacei Eu Escondi Um pedaço Da verdade Eu seduzi Eu Enganei Eu Queria Ganhar Aquilo E Enganei É Verdade Eu Fui Bruto Eu Fui Insensível Eu Machuquei Conta Para Deus Se Deus Mostrar Confessa Ou seja Simplesmente Concorde Com o que o Espírito Santo Está te Revelando Porque Talvez Agora 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 Seja o Exato Momento Da Benção De Deus Na sua Vida Tirando O Tirando A Dessa Situação Difícil Ore Assim Também Jesus Que eu Estou Passando Que eu Estou Passando O que o Senhor Quer Ensinar Para mim Ensina Eu Quero Aprender Agora Eu Quero Aprender Agora Se é algo Que eu Tenho Que Começar A Fazer Eu Quero Fazer Se é algo Que eu Tenho Que Parar De Fazer Me Dá Forças Para Eu Parar De Fazer Mas Talvez Você Estava Passando Por Uma Situação Que Não Tem Nada A ver Com Que Você Jaurou Simplesmente Você Está Enfermo Está Doente Ou Perdeu Um Trabalho Ou Alguém Te Traiu Você Foi A Vítima De Uma Trapaça De Uma Mentira De Uma Sedução De Uma Violência Esses dias E Ele Está Lá Agora Olhe Para Ele Ele Estava Presente Ele Está Presente E Ele Vai Derramar Do Poder Dele No Exato Momento Em Que Você O Ver Pela Fé Enxerga O Senhor Nessa História E Ele Te Abenço Olha Assim Deus Deus Muda Minha Sorte O Senhor Falou Pelo Profeta Isaías Que O Senhor Está Mudando A Minha Sorte O Senhor Está Falando Pela Palavra Que O Senhor Me Ame Tem Um Plano Maravilhoso Para Minha Vida Então Eu Te Peço Agora Muda Minha Sorte Muda Sorte Da Minha Casa Muda Sorte Do Meu Pai Da Minha Mãe Do Meu Irmão Do Meu Parente Do Meu Amigo Do Meu Vizinho Muda Sorte Em nome de Jesus Espírito Santo De Deus Eu Quero Pedir Agora A Tua Benção Sobre A Vida Das Pessoas Que Estão Nesse Auditório Em nome De Nosso Senhor Jesus Cristo Espírito Santo De Deus Vem Sobre Toda Essa Gente Vem Sobre Essa Gente Espírito Santo Do Primeiro Ao Último Banco Vem Espírito De Deus Agora Toca Nessas Vidas Cada Uma Delas Com Sua História Com Sua Necessidade Toca Toca Nessa Gente Toda Toca Nesse Povo Espírito De Deus Cada Pessoa Cada Cadeira Desta Aqui Cada História De Vida Toca Espírito Santo Vem Espírito De Deus Toca Nessas Vidas Vem Espírito Santo Faz Algo De Novo Perdoa Pecados Ajuda Nas Próximas Escolhas Tira As Consequências De Escolhas Erradas De Decisões Erradas Em Nome De Jesus Vem Com Teu Milagre Toca Toca Cada Uma Destas Vidas Eu Te Peço Em Nome De Nosso Senhor Jesus Cristo Espírito Santo De Deus Amém Olhe Para Mim Há Um Semanas Atrás Um Membro Da Nossa Igreja Teve Um Derrame Foi Para Hospital Foi Mauê Família Desesperou Correram Para Hospital E No dia Seguinte Ele Estava Bom Não Houve Sequelas Perfeito Mas Os Médicos Nós Vamos Checar Esse Corpo Várias Vezes Com Um Dois Ou Três Dias No Hospital Make Sure Que Está Tudo Bem Vários Exames Voltou Algumas Vezes E Agora Os Médicos Encontraram Um Probleminha No Coração De Talvez Tenha Sido A Causa Do Desencadeamento Daquele Derrame O Stroke Os Médicos Estão Pesquisando Ainda Vão Fazer Alguns Testes Com Ele Está Bem Está Trabalhando Está Vivendo A Vida Dele Normal Mas Está Debaixo De Cheque Médico E Eu Encontrei Com a Esposa Dele Ontem E Quando A A Gente Estava Aqui No Culto Ontem A Tarde E Quando Ela Me Viu Me Abraçou Forte E Chorou Tanto 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 Que Minha Camisa Ficou Cheia De Maquiagem Base Do Que Você Puder Imaginar Aliás Sempre Fica Minha Esposa Disse Assim Meu Amor Diga As Mulheres Elas Podem Te Beijar Podem Te Abraçar Podem Te Agarrar Não Tem Problema Meu Amor Mas Pede Para Lavarem A Camisa Aí Lucinha Não Tem Ciúmes Não Quer Trabalhar Muito Ela Chorou Um Monte Aqui No Meu O Eu Abracei Pensei Ihhh A Coisa Não Tá Boa Falei Como É Que Tá O Maridão E Ela Contando Como É Que Ele Tá Bem Que Jóia No Meio Da Conversa Lembrei Eles Compraram Uma Casa Estão 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 Deixando Apartamento Vão Morar Mais De Um Mês Num Hotel Tudo Direitinho E Daí Vão Para Casa Nova E Eu Falei Assim Me Fala E a Casa Nova Pastor Essas Coisas Não Tem Mais Nenhum Valor Para A Gente O Que Vale A Vida Como A Vida É Valiosa Aprendeu A A A Aprendeu a lição Eu oro Para que você Tenha uma Semana Muito Gostosa E Mesmo No Mais Forte Duro Transe Agudo De Sua Vida Enquanto Você Pisa Nas Calçadas Do Viver Diário Nessa Semana Lembre-se Ele Está Comigo Ele É Deus Eu Não Ele Pode Fazer Milagres E Eu Sei Que A Companhia Dele Me Dará Forças Em Algum Momento Ele Mudará A Minha Sorte Não Ande Mais Com Os Olhos No Seu Presente Nunca Mais Olhe Com Os Olhos No Futuro Você Está Passando Uma Dor Não Olhe Para Ela Olhe Para Frente Deus Tem Promessa Para Sua Vida Olhe Para Elas Caminhe Olhando Para Elas Se Não der Para Caminhar Se Arrasta Mas Olhando Para Elas Amém 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 Recebeu Essa Palavra Deus Te Abençoe Deus Te Abençoe Temos Batismos Temos Dois Heróis Um Herói A Outro Desistiu Não Era Um Mesmo Então Olhem Para Cá Vamos Glorificar O Senhor Aqui Como É Seu Nome João João Sobe Aqui João Quantos Anos Você Tem 19 Quantos Anos Você Tem Coragem João Que Foi João Tem Que Descer Naquele Buraco Ali Desce Lá Força Agora Que Vai Molhar Alma Agora Senta Meu Filho Senta João Quero Saber Se Tu É Crente João É Muito Crente É Tá Frio Aí João João Você Tem Jesus No Seu Coração Você Acha Que Ele Não Saiu Com Essa Friaca Toda Não Ele Está Aí Ele É Ele É O Dono Da Sua Vida Seu Salvador Então Por Causa Da Sua Fé Em Jesus Nós Pastores Dessa Igreja Vamos Batizar Você Agora Em Nome De Deus Pai Filho E Espírito Santo Amém Vamos Lá João Aleluia Aleluia Gente Está Gelado Isso É Um Crime Henrique Enrique Coal Me Por Guy Coal 911 Please Coal 911 Fala Rafael Orar Orar Pelo Brasil Orar Pelo Brasil Precisa Né Rafael Vamos ficar De pé A Dar uma canção E logo depois da canção Você sai Pega a sua criança lá E vamos ter um tempo de comunhão Eu queria abraçar todos vocês Então não vai embora Você me dá um abraço Depois da oração Enquanto você canta Eu vou correr por aquela porta Porque eu queria ter o privilégio De pelo menos pegar na sua mão Antes de você ir embora Tá bom Vamos orar, feche seus olhos, levanta suas mãos, em sinal de que está recebendo a bênção de Deus, Deus amado nós te louvamos e te adoramos, exaltamos o seu nome, te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, obrigado pela vida do João, teu filhinho que crê no Senhor e enfrentou nessa água fria, porque ele te ama, louvado seja o nome de Jesus na vida de João e de sua casa, e Deus eu encomendo a tua bênção, cada família aqui representada hoje a noite, que a tua bênção, a alegria da sua presença, os milagres do Senhor, acompanhem cada família dessa igreja ao longo desta semana, dá a tua bênção sobre eles, os nossos visitantes, a tua bênção especial, os recém-chegados, que eles sejam Deus bem recebidos aqui, dá a tua bênção para todos, no nome bendito, no nome forte de Jesus Cristo, amém e amém, aleluia, Deus te abençoe. Aqui o microfone para mim, alô, alô, Rafael é para orar por quem? Brasil, Senhor Deus, nós apresentamos o nosso país mais uma vez ao Senhor, e clamamos a sua bênção sobre a nação brasileira, põe a tua mão lá, Deus arranca mesmo, tudo que não presta daquela nação, põe a tua mão de poder aliagem, a começar na igreja de Jesus, aqueles que se dizem evangélicos e estão em pecado, arranca-os de lá, em nome de Jesus, abençoa os brasileiros aqui em Orlando também, abre uma porta de uma lei de imigração, é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, aleluia, amém. 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 Se apagará Nas ruas o amor Refletirá Sua glória resplandecerá Tu jamais me deixarás Em minha vida está Esse amor é meu ser Para sempre brilhará Tu jamais me deixarás Em minha vida está Esse amor é meu ser Para sempre brilhará Tu vives em mim Vives em mim Em meu coração Para sempre Tu vives em mim Vives em mim Em meu coração Para sempre Jesus 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 Vem Oh Oh Uh 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 Vem Uh 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 Amém. Amém. Amém.